Se tá na hora de comprar frutas e verduras, tá na hora da quarta da feira Casa Grande. Vem! Uva Vitória, quinhentos gramas, cinco e noventa e nove. Ovos brancos, dúzia, dois e noventa e nove. Colbe chinesa, só noventa e nove centavos. Aipim, apenas um e noventa e nove o quilo. Banana nanica, um e noventa e nove o quilo. Leite selita, um litro, apenas dois e setenta e nove. Envie mensagem para vinte e sete, nove nove três onze cinco cinco zero cinco e receba ofertas no seu celular. Casa Grande. Casa Grande.